Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O e-título é uma versão eletrônica do título de eleitor. E vai poder ser apresentado no dia da votação. Usar a ferramenta é muito fácil. Basta baixar o e-título na Play Store ou App Store. Na página inicial, o eleitor vai precisar informar o nome completo, a data de nascimento, o número de inscrição do título de eleitor, o nome da mãe e o nome do pai. Pronto, o aplicativo já pode ser utilizado normalmente. A ferramenta vai contar com os mesmos dados do documento impresso, além de informar a situação do eleitor, se ele está quítico à justiça eleitoral e se já fez o recadastramento biométrico. Pelo e-título, também é possível consultar o local de votação. Além disso, um QR Code pode ser gerado para cruzar as informações apresentadas pelo aplicativo com a base de dados da justiça eleitoral. Tudo para dar ainda mais segurança à via eletrônica do título de eleitor. O que é 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 o que